Sabe quando a sua franquia de dados está quase acabando e você precisa urgente de um Wi-Fi, mas você não tem perto de você? Por isso hoje nós vamos falar sobre um aplicativo que não é muito novo, mas é bem legal e bem eficaz. E o melhor de tudo, ele não viola o direito de terceiros e também não é ilegal. Vamos lá? Trata-se de uma comunidade, uma rede social cooperativa que disponibiliza senhas. O nome do aplicativo que permite esse compartilhamento é o Magic Magic. Ele é leve e gratuito e pode ser baixado na Google Play. Primeiramente você deve fazer um cadastro, que pode ser feito pelo próprio aplicativo ou utilizar o Facebook para fazer o login e as suas informações são automaticamente registradas. Assim que você abre o aplicativo, ele mostra o mapa e sua posição nele. Com esse mapa aberto, você pode fazer uma busca para encontrar outros Wi-Fi disponíveis em sua região. A sua localidade vai estar em azul e os outros pontos que aparecem no mapa são de pessoas que também utilizam esse aplicativo. Para disponibilizar suas senhas para acesso ao Wi-Fi deles. O Magic Magic nada mais é do que uma rede social de Wi-Fi gratuito. Quanto mais próximo você estiver dessas redes no mapa, mais fácil será a conexão através delas e o aplicativo vai mostrar a senha de cada uma delas. Você vai perceber que existem três cores para esses pontinhos no mapa. Verde, vermelho e amarelo. Os pontos verdes simbolizam redes abertas que você poderá se conectar a qualquer momento. Você pode simplesmente chegar e se conectar. Os pontos vermelhos são redes fechadas, porém alguém compartilhou a senha. Por isso é uma rede social de compartilhamento de senhas. Basta tocar sobre o pontinho e ele já vai informar o nome da rede, o endereço, o nome do usuário que compartilhou a senha e a senha para você. Caso encontre um pontinho amarelo, significa que ninguém compartilhou a senha da rede, então não terá como utilizá-la. É um aplicativo muito fácil de ser usado e ele só precisa do GPS ativo para localizar as redes. É um aplicativo extremamente inteligente e vale muito a pena ter em seu smartphone. Um outro aplicativo para descobrir senhas Wi-Fi é o InstaBridge, que além de partilhar senhas de redes Wi-Fi, também tem um teste integrado de velocidade. O aplicativo possui três abas principais no cabeçalho. Com as redes que já foram adicionadas por você, as redes que vão sendo adicionadas e atualizadas por outros usuários, e um mapa onde podemos ver as redes que já estão disponíveis por outras pessoas que já compartilharam com a comunidade do aplicativo. Você pode compartilhar só com seus amigos ou tornar ela visível para todos. No mapa, tocando sobre o botão Filter, você pode escolher se quer redes com velocidade acima de X, redes que são mais usadas e vários outros filtros que você pode adicionar. É isso! Com esses dois aplicativos você não vai ficar mais sem conexão. E aproveita e baixa eles e fala pra gente aqui nos comentários o que você achou deles. Ou se você tem outra dica de aplicativo, também deixe nos comentários. Até a próxima!